Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde. Aqui, nesse momento, está sendo votado, lá dentro do plenário, o chamado Novo Marco do Saneamento, que é um projeto de lei que muda toda a regulamentação do saneamento no Brasil. Saneamento, água e esgoto. Eu vou falar sobre isso. Hoje, nós tivemos aí uma luta muito grande ontem em relação ao DPVAT, que é o Seguro Obrigatório de Automóveis. Então, todo mundo que tem automóvel, quando vai licenciar, paga por volta de R$ 17,00, que vai para um seguro onde 45% desse dinheiro vai para o Sistema Único de Saúde e o restante vai para a cobertura de acidentes. Quem mais sofre acidente? Quem mais sofre acidente é o pedestre, atropelado, ciclista e os motociclistas. Quem está dentro do automóvel é quem menos sofre acidente. E, geralmente, quem tem um automóvel melhor tem um seguro particular e nem usa o DPVAT. Então, o DPVAT é um seguro que é utilizado pelas pessoas mais pobres, pelas que têm menos. E essas pessoas vão atrás de tentar receber esse recurso. O que o governo fez? Um projeto acabando com o DPVAT e não põe nada no lugar, absolutamente nada. E esse DPVAT acaba no dia 31 de dezembro. Nós, ontem, fizemos um esforço gigantesco para que a gente pudesse derrubar essa medida provisória e permanecer o DPVAT até que se aprove um novo projeto de lei com uma proposta diferente que permita às pessoas que não têm recursos de ter a garantia de algum tipo de assistência, mesmo que elas sejam pedestres e sofram um acidente automobilístico. Pois bem, o governo e a cúpula da Câmara e do Senado não quiseram mudar isso. E a única coisa que eles alegam é que, quando aprovar o projeto, a medida provisória, então se aprovaria um artigo dizendo que todo mundo que sofreu acidente do dia 1º de janeiro até o dia que o projeto for sancionado vai ter direito à cobertura. Eu acho muito difícil porque, mesmo o DPVAT sendo um seguro público, ele é operado por empresas privadas, por empresas seguradoras privadas e essas empresas não vão querer pagar retroativamente. Então, vai ser difícil a gente resolver esse problema. Agora, o que está sendo votado hoje? Hoje está sendo votado um projeto que vai afetar todo mundo no Brasil. É um projeto cujo objetivo é privatizar o saneamento em nosso país. Todo mundo sabe, nos estados existem as companhias estaduais de água e esgoto de saneamento. São Paulo é a Sabesp, aqui em Brasília é a Caesb, no Paraná é a Sanepar, no Rio de Janeiro também tem lá, que agora eu não me lembro, é a Sanerj. E cada estado tem a sua companhia, que tem a função de prover de água e de esgoto à população. É verdade que essas empresas, ao longo de décadas, não conseguiram atingir todo mundo, não conseguiram beneficiar todo mundo. Nós ainda temos um déficit muito grande de água potável e um déficit maior ainda de esgoto, de saneamento, de esgoto. E isso porque essas empresas, a maior parte delas, são mal geridas e realmente não conseguiram fazer esse atendimento. Mas qual é a solução que o governo dá? A solução que o governo quer dar é privatização. Olha só, como funciona hoje com essas empresas que nós temos aí, as estaduais. Elas têm contratos programa, não são contratos normais de concessão. Elas têm contratos programa com os municípios, porque cabe aos municípios cuidar do saneamento. Então, a Constituição Brasileira, ela municipalizou o sistema de água e esgoto. Mas como já existiam as empresas estaduais, essas empresas estaduais fazem esses chamados contratos programa com os municípios. São contratos sem licitação, por adesão, e essas empresas estaduais se comprometem em, num determinado prazo, fazerem o atendimento a 100% da população de cada município. Isso é um modelo que melhorou muito durante o governo Lula e Dilma. Esse projeto foi para frente, essa lei que existia avançou. As empresas estaduais puderam melhorar o atendimento. O BNDES financiava essas empresas, elas buscavam financiamentos internacionais. Então, isso tudo fazia com que o Brasil tivesse uma melhora. Não é uma melhora tão rápida como a gente gostaria. Agora, o governo fala, não, vamos acabar com os contratos programas. Então, no prazo de um ano, os contratos programas vão ser extintos. E os municípios vão fazer licitações para que empresas se candidatem a operar água e esgoto nesses municípios. Empresas privadas. Então, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, as empresas estaduais vão à falência. Porque as empresas estaduais garantem o atendimento nos pequenos municípios com base naquilo que elas têm de lucro nas principais cidades, nas maiores cidades. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. As grandes cidades acabam financiando as pequenas cidades. Essa é a forma que funciona o sistema de água e esgoto no Brasil. Mas, à medida que acabar o contrato programa, os grandes municípios vão licitar novos contratos com empresas privadas. E as empresas estaduais vão ficar com as pequenas cidades. E lá nessas pequenas cidades, se elas não romperem o contrato programa, então, os municípios terão que fazer uma licitação. A pergunta que fica, haverá empresa interessada em operar nos pequenos municípios? A lei que eles estão propondo tem uma proposta de fazer com que tenha um consórcio de municípios. Que os municípios possam se juntar para fazer áreas comuns, de acordo com bacias hidrográficas, para atender essas cidades. Porém, isso é um processo que é longo. Até os municípios se acertarem, promover uma licitação, contratar uma empresa, é bastante tempo. E tem municípios que são distantes uns dos outros, então, não vai dar economicidade para esse projeto. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação que muitos municípios podem perder as empresas de saneamento e de água. Então, e as grandes cidades, o que vai acontecer? Vai acontecer de que as empresas privadas que comprarem, que assinarem contratos de concessão, vão querer cobrar mais caro, porque elas vão ter que pagar pelo investimento que já foi feito, e vão querer receber de volta esse recurso. Então, veja só, nas grandes cidades onde é lucrativo o sistema de água e esgoto, provavelmente nós teremos aumento das tarifas. E nas pequenas cidades onde o sistema é deficitário, provavelmente nós teremos uma piora no atendimento, porque as empresas estaduais não terão condições de atender. eventualmente uma ou outra cidade que tem melhor condição poderá ter uma melhoria e poderá ser barato. Mas, no geral, o que se prevê é isso. Essas empresas estaduais, que muitas delas são de qualidade, outras não, elas precisam, vão provavelmente sumir do mapa, vão ser destruídas. Em São Paulo, o governo de João Dória quer privatizar a Sabesp. Resta saber o que ele vai privatizar. Porque, à medida que acabar o contrato-programa, a Sabesp perde a maioria dos contratos. Então, é uma situação muito complicada. O governo está fazendo uma aposta de risco e fazendo um experimento com a população brasileira, porque só tem na cabeça essa ideia de privatização. nós podemos ter uma piora muito grande no sistema. E é por isso que nós estamos aqui lutando contra esse projeto. Nós estamos aqui há dias lutando para que esse projeto não entre em pauta. Finalmente, o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiram colocar em pauta. E nós estamos fazendo uma obstrução para evitar que o projeto chegue até a votação final. Talvez a gente não consiga, mas no Senado teremos outra batalha. E vamos ver se a gente consegue aprimorar esse projeto no Senado. Enfim, como eu já disse aqui, existe uma aliança no campo da economia entre a visão do governo, do Paulo Guedes, e a maioria do centrão aqui na Câmara. que é a visão da privatização, do neoliberalismo, da retirada de direitos dos trabalhadores, do fim da previdência social. Então, nisso eles estão unidos. Eles divergem em outras questões. Mas nas questões econômicas, no modelo econômico, eles têm uma mesma visão. E nesse ponto, nós da esquerda ficamos praticamente sozinhos aqui no plenário para enfrentar essa política neoliberal que retira direitos do povo brasileiro. O DPVAT, que eu falei no início, também é o objetivo de privatizar. É verdade que hoje já é. São empresas privadas. Mas o que eles querem fazer? Cada um contrata seu seguro. Ao invés de obrigar todos os carros a pagarem R$ 17 para o DPVAT, eles querem abandonar isso. Ninguém mais paga nada. Quem quiser faz seguro. Quem não quiser, não faz. O que vai acontecer? Quem é que vai pagar seguro para pedestre? Quem é que vai pagar seguro para ciclista? Quem é que vai pagar seguro para motociclista? Ninguém. Então, milhões de brasileiros vão ficar à mercê da sua própria sorte. Gente, o sistema que eles querem plantar no Brasil, a privatização selvagem, vai acabar com todas as estruturas que garantem uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. É a lei da selva. Quem tem dinheiro, pode ter tudo. Quem não tem dinheiro, não vai ter nada. Eles querem avançar no SUS, no Sistema Único de Saúde, privatizar. Querem privatizar as universidades e a educação pública. É por isso que eu digo, em todas as vezes que eu falo, esse governo do Bolsonaro não pode ficar nem mais um dia. Cada dia que ele fica, é prejuízo para o povo brasileiro. E nós vamos continuar lutando contra esse governo. Obrigado, gente. Vamos à luta, porque ela não pode parar.